Olá! Você se lembra do nome do seu professor preferido? Lembra porque ele ou ela impactou tanto a sua vida? Olha, eu posso falar que hoje, onde eu cheguei, é graças a pessoas que impactaram a minha vida. E hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha trajetória profissional. Meu nome é Gleice Rezende, do canal Meu Inglês Percorrendo o Mundo. Interessante que eu nunca quis ser professora, nunca passou pela minha cabeça ser educadora. Eu sempre quis ser médica, desde pequena falei isso, continuei a vida toda estudando, fiz primeiro grau, segundo grau, me formei querendo ser médica. Então, pra realizar o meu sonho, fui fazer vestibular. Fiz pra medicina, pra enfermagem, pra odonto várias vezes, nunca passei. Então, eu pensei, bem, vou fazer o que? Ficar sem fazer nada? Vou estudar inglês. A referência que eu tinha de inglês era inglês chato de escola. Eu fui fazer, na verdade, por existência do meu pai. E aí, chegando nessa escola de idiomas, lá na cidade de Feira de Santana, Bahia, no PBF, Pink and Blue Freedom, na época, eu nem sei mais se chama esse nome, Eu me apaixonei, me encantei pelo idioma. Por que isso aconteceu? Por causa desses dois professores maravilhosos que me mostraram o outro lado do inglês. Não era inglês chato de escola. Eram professores competentes que me motivaram, que me incentivaram, que marcaram a minha vida. Eu diria que a minha paixão pelo idioma começou como aluna deles, que foi a Soraya e o Giorgio, que com muito amor e carinho e admiração, eu tenho o prazer de falar que eles foram meus primeiros professores de inglês. Inglês de verdade, inglês gostoso de aprender. E eu me dediquei mesmo. Eu lembro que eram duas vezes na semana, uma hora e meia. Às vezes eu ia pra aula e passava o resto da tarde lá aproveitando tudo que a escola tinha pra oferecer. Clube de conversação, dicionário, tudo eu aproveitava. Depois de mais ou menos um ano e meio, a dona do curso que eu estudava chegou pra mim e falou, eu tenho uma proposta pra você, que tal se você ensinar uma turma de criança? Pra mim foi, uau! Meu primeiro salário, meu primeiro emprego, eu já tava ali, gostava de inglês, eu topei. Gente, carteira assinada, um salário mínimo, eu trabalhava o quê? Três vezes na semana, pra mim foi o máximo e naquela época era um dinheirão. Eu tava o quê? Com 18, 19 anos? Meu Deus do céu! Gente, eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia nem como começar, nem como terminar uma aula. Eu lembro que às vezes eu saía da aula porque tinha um vocabulário que eu não sabia, eu batia na porta do outro professor, e como é que fala palhaço em inglês? Aí, é claro, eu voltava lá. Meu Deus, tem hora que eu fico pensando como foi que eu conseguia dar aquelas aulas. Mas aí eu fui me interessando, participando de cursos pra professores, fui melhorando, aprendendo a fazer um plano de aula. Mas ainda assim, eu queria ser médica, eu queria a área de saúde de qualquer jeito. Às vezes eu fico me perguntando por que eu queria ser médica. Hoje eu compreendo, na minha maturidade. Imagina, se eu ver sangue, eu passo mal. Não podia ser médica. Não tinha ninguém pra me orientar, pra falar, não, não é medicina que você tem que fazer. Eu entendi que eu adorava estar com pessoas, ajudar pessoas. E na minha cabeça, na minha imaturidade, eu achava que ajudar era sendo médica. Hoje eu entendo que não, era sendo educadora mesmo, eu me apaixonei pela profissão. Mas até então, nessa época, eu ensinava como um meio de sobrevivência. Como um meio de fazer grana pra perseguir os meus sonhos. Depois de três anos estudando e ensinando, surgiu a oportunidade de eu ir pros Estados Unidos. Tinha uma amiga minha que já estava lá, trabalhando como babá, e ela falou assim, olha, a família que eu trabalho tem uma outra família amiga que precisa de uma babá. Você quer vir pra cá? Eu falei, tá bom, eu falei com meus pais, eles me abençoaram, me deram a maior força. Gente, eu fui na cara e na coragem. Olha, com visto e passagem de turista, não foi por agência nenhuma. Eu pensei assim, olha, eu vou. Eu tinha conseguido um visto de seis meses. E eu pensei, eu vou aproveitar esse visto, fico lá com minha amiga, com essa família. Se der certo, eu fico, se não der certo, eu volto. Então, eu fui no intuito de ficar seis meses, eu fiquei três anos e meio. Chegando lá, eu me dei super bem com a família, uma família que me apoiou em todas as minhas necessidades. Consegui trocar meu visto de turista pra visto de estudante, porque eu comecei a estudar. A faculdade mais próxima aqui foi a de Southampton College, em Nova York, que tinha um programa excelente pra estrangeiros. E eu fiz, eu caí no nível intermediário avançado. Então, eu estudei um curso maravilhoso, fui um ano e meio estudando. E aí, eu me aprimorei muito no idioma. Era inglês o tempo todo, eu morava com uma família que não falava espanhol nem português. Meus amigos, a maioria eram americanos ou estrangeiros, então não tinha como ficar falando português. E como eu estudava muito também, então eu aprimorei muito essa questão do idioma. Três anos e meio depois, eu voltando pra o Brasil, voltei a ser professora. Até que veio pra minha cidade um curso super famoso na Bahia, chamado AQBEL, que é a Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, que abriu uma escola em Feira de Santana. E abriu vaga. E todo mundo, todos os professores eram loucos pra trabalhar na AQBEL. E aí, lá vai eu, mando meu currículo, tinha morado fora, mas não tinha na época nível superior, e muita gente concorreu pra essa vaga. Parece que foram mais de 100 currículos, eles eliminaram pelos currículos, chamou pra entrevista, e lá vai eu ser entrevistada. Gente, as três primeiras perguntas que eles fizeram, eu saí de lá já assim, não vou conseguir. Eles perguntaram se eu tinha nível superior, não tinha. Já que eu não tinha quantos livros sobre educação eu já tinha lido até então, eu não tinha lido nenhum. E perguntaram qual era a minha filosofia de ensino. Eu não tinha maturidade pra falar disso, então eu falei. Hoje eu entendo que foi muito superficial. E pra minha surpresa, eu fui uma das três pessoas selecionadas, de uma lista de professores que queriam muito entrar, eu fui uma das três primeiras. E com o tempo, mais ou menos depois de uns seis meses que eu já tava trabalhando na Kibeu, eu chamei minha coordenadora e perguntei, fala pra mim o que foi que vocês viram em mim, por que vocês me escolheram? O que ela falou marcou muito. Foi aí que eu comecei a me identificar com educação, a pensar sobre as minhas habilidades, aquilo que eu gostava de fazer, o que eu queria de verdade. E ela falou o seguinte, bem, você tem inglês fluente, tem maturidade em algumas áreas, maturidade em outras, mas nós percebemos que pelo seu perfil, se nós investíssemos em você, você chegaria aquilo que nós gostaríamos como profissional da Kibeu. Gente, eu me senti muito valorizada naquele momento, eu nunca nem tinha ouvido falar que alguém ia olhar pra mim, imatura, ver que tinha perfil pra investir. Aquilo me cativou e marcou, e eu guardei aquilo pra mim. E a Kibeu sempre investiu muito nos funcionários, então nós fizemos um curso, o TTC, que é Teachers Training Course, o treinamento pra professores, foi um curso de um semestre de altíssimo nível, porque os professores eram de altíssimo nível também. E no início do curso, eles fizeram três perguntas que me trouxeram a reflexão e as decisões que eu tomei. E as perguntas foram, por que você ensina? Você é professor ou educador? E qual a sua filosofia de ensino? Os professores deixaram claro que até o final do curso, todos nós já teríamos essa resposta. Bem, por que você ensina? Minha pergunta, a primeira resposta era porque eu preciso de dinheiro e é o que eu sei fazer e é o que me mantém. Professor ou educador? Na época, eu não me via nem como professor, eu só me via como um instrutor de idiomas, algo técnico. E você tem uma filosofia de ensino? Claro que não, não tinha. E aí, com todas as leituras que eles trouxeram, com todas as reflexões, nós demos muitas aulas, lemos muito, debatíamos o assunto, éramos vistos dando aula, tínhamos feedbacks bem construtivos. todo esse processo me trouxe a certeza de que era aquilo que eu queria, ser educadora. Eu entendi que não era médica coisa nenhuma. Eu gostava de gente, eu gostava de dividir, eu gostava de ajudar com o conhecimento, aprender junto com as pessoas. Aí eu entendi que aqueles anos todos querendo ser médica, na verdade, não tinha nada a ver. Eu era educadora, eu sou professora nada, tá no meu sangue. E foi na AQB que eu me encontrei, que eu me descobri. E essa descoberta, essa paixão por educação, foi graças a essa equipe que estava por trás desse treinamento. Pessoas que eu vou levar para o resto da vida, com carinho e minha memória. Pessoas que às vezes talvez nem lembrem de mim, mas que eu faço questão de deixar aqui registrado o meu carinho, minha grande admiração. E que se eu já estou aqui, é porque de alguma forma, elas contribuíram. E hoje eu tenho que te falar, eu amo o que eu faço. Hoje eu entendo que eu não sou instrutora, que eu não sou técnica, que eu sou muito mais do que um professor, uma professora, eu sou uma educadora. O educador, na minha filosofia, naquilo que eu acredito, é uma pessoa que olha para o ser humano, para o aluno, e trata ele como cidadão do mundo. Não é um professor de matéria, não é um professor de matemática, um professor de português, é um educador que usa a matéria como ferramenta para educar aquela criança. Na verdade, eu ainda vou mais além naquilo que eu acredito. Para mim, o professor educador, ele é um missionário. Perceba que a maioria dos missionários, essas pessoas que têm missões, elas vão sempre disfarçadas. Sim. Sabe o qual meu disfarce? É ser professora de inglês. É através desse disfarce que eu me aproximo do aluno, que eu conquisto a confiança dele. E ao prover para ele essa ferramenta que é o inglês, eu preparo ele para o mundo. Eu vejo ele como cidadão do mundo. Então, hoje, o que eu faço mesmo quando estou com as crianças ou com os adultos, quem quer que seja, eu estou ali para ajudá-lo a vencer, a voar, a superar os seus limites. E o inglês é apenas uma ferramenta. É isso aí. Então, tudo o que eu sou hoje, eu agradeço, claro, aos meus pais, que me incentivaram, a Georgia, a Soraya, que me trouxeram essa paixão pelo idioma. E essa equipe de profissionais que eu mencionei, da Akibeu. Akibeu, eu guardo você no meu coração. Akibeu foi o marco na minha história como profissional. E eu quero perguntar agora para esses profissionais que eu mencionei no meu vídeo. Vocês têm noção do impacto que vocês causaram na minha vida? Muito obrigada. No início desse vídeo, eu comecei falando você se lembra de um professor que te marcou? Eu me lembro. E às vezes eu me pergunto, quem vai se lembrar do meu nome? Quem vai se lembrar do seu nome? Deixo você aqui com essa reflexão. Um grande abraço. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.